DJ Yomexy, a qualidade da música DJ Yomexy, vem cá O Bifumeiro, vem cá Vem cá, Hernani é o Flávio Vem cá, Vem cá Por cima do beat eu não meio Vou meter no vatos cambaios E aí eu vou ser que o besou Fica as fofas que lhe mostrou O mercado se te quindou Porque nunca ouviram o incandão E apareço de novo na meta Minha arma é a caneta e o meu futuro é de vedeta Toda cidade de alerta Porque é o encanto de forma certa Nunca sujei o meu cadastro Pai é pai, não é padrasto Minha vida eu levo a peito Sou um mestre do concreto Porque eu sei que o rumo é zero Canta aquilo que o povo gosta Para o mercado só a proposta Não tempo nem fazer curanto O caminho é sempre avanto Posso não estar no volante Mas eu sou um pendura mandanto Curta e o tu fudão É a nova dança Vem cá, vem cá Ricardo Marinho Vem cá, vem cá Surpresa espontâneo Vem cá, vem cá DJ Nana Vem cá, vem cá Chef Luana Vem cá, vem cá Oi loucura Vem cá, vem cá Vem cá, bela culpa Che, 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 che Pra quem cantarem por causa da fama Não posso terem o nome na lama Pois é rima, pois é de sotaque Mas no fundo sabes quem é o craque Sempre firme, examine Nosso futuro é tipo filme Notas caras tão bem gravadas Lá nas paredes do vosso cine Há muita disputa de votos Mas todas as seleções são comunosas Contas que ficam as ventas Mas esquecem que já foram jovens Produtoras de caixas Nosso futuro pipa o mês Vem se crer e se aparece Nessa dimensão você matrece A carga bruta não sabia É, você não sabia Mas até produção estudou Queria para uma multidão Pedia, pedia, pedia Morteio do fudão É a nova dança Vem cá, vem cá, che Vem cá, se eu sou stuff Vem cá, vem cá, vem cá Próprio liga, sei Vem cá, vem cá, che Vem cá, tu não é na põe Vem cá, vem cá, vem cá Trapa de capa doi Vem cá, vem cá, che Vem cá, carlitos dois Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá DJ Amix, vocês gostam assim, não é? Entramos na roda e abastamos Outro dada Do Milindro Vomentar Do Milindro É bucana Do Milindro Vomentar Do Milindro Por Coca-Cola Do Milindro Vomentar Do Milindro DJ Amix, vocês gostam assim, não é? Mais uma vez eu apareço Fico feliz pelo regresso Vou encantar com este verso Me paco dos decorrer dispersos Não preciso dizer o nome Se favore pelos vossos fones Porque eu sou de quem me sacia fome Contra o vasco outro no terreno Sou antiso, pego o veneno Mas estou sempre bem galvanizado Depois não digo, vou estabilizado Ouve bem o que vou dizer Quem avisa, amigo, vai Estou contendo no gatilho Não se procura, sou carilho Quem me defronta sempre se ferra Só estrelas que brilham na terra Se pensas que és melhor do que eu Manda ninguém nem que for na China E o Wiki te convenceu Já levou uma cartolina O que roda estava remiu Puto lamba dessa com perfil Hernani, eu sei onde está Tá no milho, velho a destrutar Tá tudo pausado na quebrada Vendo o cana, agora é quem comanda DJ Amix Contra o na roda e a buzola Mostra o tanto Do Milindro Vou ventar Do Milindro Nós somos dos cadastros Do Milindro Vou ventar Do Milindro Vai lágua Do Milindro Vou ventar Do Milindro Bandeira Do Milindro Do Milindro Do Milindro riba decisora Do Milindro meinen Estado Detão Do Milindro Imp Sir Legs Do Milindro Olha o Estado Do Milindro Sou ca었다 do Milindro Vou ventar Do Milindro muito pra sim Tudo pra sim Beb 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 Muitos disseram que eu sou bom, pois você escura e eu curto o som É quem escuta com atenção e mete na mente o que é a vocação É pra procurar quando tu sentes, tá na brasa para inocente Desse momento é quem não conhece, isto tudo é que é É Besset, isto tudo é que é É Besset, é uma tropa que aquece, é uma massa que reconhece Fisicamente controlo o estresse, não vou cacolho por o ícone Quando elas querem me sentir, é dançura que tenho aqui Sento o meu play, o que está pra vira Entrou na roda e abusou, e posto o saco Alguém está? Alguém está? Alguém está? Alguém está? Alguém está? Falam esquadra Alguém está? Alguém está? Alguém está? Milindro Está aputados? Fiilindro Errou de gente? clone do tata Filindro do último 의os o tata Filindro do Totão Filindro do túto Filindro dogger que lhes vir Milindro Isso , isso não é para ti Düindroados E o DJ 4, melhor do que vocês, não mataram, ainda não apareceu, não apareceu, não apareceu.